E se dá na coisa toda, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Mamãe, não resisto É o canal 20 do Spire, só manda a lua, vamos lá Ai caralho, que mina maluca Kikakabunda, Kikakabunda, Kikakabunda Posso falar que é da treta? Kikakabunda, Kikakabunda, Kikakabunda Kikakabunda, Kikakabunda Vukavukavukavukavukadu Pi 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 DJ Guistete, o mais bravo da Sonow DJ Souza Original Manda pra ela E se dando a coisa toda, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Mamãe não resisto, que tentação Provinha da cidade alta, mas um boquete Ai caralho, que mina maluca Quica cabunda, quica cabunda, quica cabunda Posso falar com ela da treta? Quica cabuna, quica cabuna Quique a cabuna Vu cava, vu cava, vu kava, vu cava... decade... 12. C tissue Cydia C oui C ra, e G7 o mais bravo da so no so no so no De De Souza original Manda pra eles